O Brasil pode ser o primeiro país no mundo a ter uma vacina contra a esquistossomose, doença causada por vermes parasitas, também conhecida como barriga d'água. Hoje a Fundação Oswaldo Cruz anunciou no Rio de Janeiro que a primeira fase de testes da vacina pesquisada pela Fundação foi um sucesso. Cerca de 200 milhões de pessoas no mundo têm a doença hoje. A esquistossomose é um dos grandes problemas brasileiros e mundiais e nós estamos seguindo o compromisso da Fiocruz e do governo brasileiro de jogar toda a nossa energia, criatividade, capacidade para principalmente enfrentar aquelas doenças que atingem mais as populações pobres, as chamadas doenças inteligenciadas. Com esse avanço agora, você ter a pesquisa clínica na fase 1 demonstrando todo o potencial da vacina, nós vamos agora garantir que ela em 3, 4 anos esteja disponível e essa disponibilidade vai ser um instrumento fundamental para que a gente comece a fazer o controle e a eliminação da esquistossomose.